Estamos de volta com Conexão Popular e hoje falando sobre mídia digital e fake news. Ed Nelson, no primeiro bloco você citou a questão da Marina Silva, que ela conseguiu fazer uma reviravolta na campanha dela, levando para um segundo turno, mesmo tendo pouco tempo de TV. E você atribui essa questão, essa possibilidade de reviravolta dela, a possibilidade de, nas mídias sociais, as pessoas também conseguirem interagir com a campanha, com as informações que ela tem, uma vez que na TV elas só absorvem isso e mesmo que elas falam, elas estão falando sozinhas, né? Rede social, e aí muitos candidatos têm dificuldade de entender isso, rede social não é para voto, não é para compra, rede social é para relacionamento. O voto, a compra, a gente vota, isso vai ser resultado da confiança, resultado do relacionamento, né? Então, é um processo de construção. Por isso que a gente diz que a pré-campanha é extremamente importante, para que você possa gerar o relacionamento, possa gerar a confiança a ponto de no momento da votação, no dia da eleição, aquela confiança ser convertida em voto. Então, investir no relacionamento é extremamente importante. O que a gente infelizmente observa, e aí boa parte dos políticos do país comete essa falha, é porque eles encaram as redes sociais como depositário das suas informações. Eles tentam usar as redes sociais da mesma forma como usavam a televisão, usavam o jornal, como veículo de mão única, né? Em que eles falam, 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 né? E não dão atenção. E a questão das redes sociais da internet, o da web 2.0, como queiram, é justamente o fato de que hoje o cidadão, o eleitor, o consumidor, ele tem o poder na mão da interação, da possibilidade. É o que eu sempre digo, se ele falar com você e você não der atenção, e ele falar com o seu adversário e seu adversário der atenção, com quem que você acha que ele vai estreitar os laços? Com quem deu atenção para ele. Porque é justamente isso que o eleitor, o cidadão, o consumidor, ele quer na internet, ele quer atenção. Ele quer ser valorizado. E boa parte dos candidatos, boa parte da classe política não está nem aí para o eleitor nesse aspecto. Ele quer só fazer a postagem, ele quer só colocar a foto, ele quer só colocar a informação, ele quer colocar o seu texto, ele quer fazer um trabalho de prestação de contas que pode ser feito desde que tenha planejamento, metas estipuladas e principalmente foque no relacionamento, né? Porque senão, vamos lá, tem um prefeito aqui na nossa região, que já foi apelidado o prefeito das lives, né? Ele é um prefeito que tem uma interação por parte do eleitor bastante significativa nos seus canais oficiais, né? Ele faz muita live e as lives têm um alcance maior do que as postagens tradicionais do Facebook. E aí, muita gente vai conversar com ele. E ele conversa, assim, a cada 50 comentários na página dele, nas postagens, ele conversa com um ou dois. Eu fico imaginando o eleitor dele pensando assim, por que que para aquele ele respondeu e para mim não? Por que que aquele é mais importante do que eu? E aí, a médio e longo prazos, a tendência é que o eleitor abra mão dessa relação, porque ele está se relacionando com ninguém. Ele está falando e não está sendo ouvido, ele está falando e não está sendo respondido, ele vai para outro lado. Então, existe um ativo social que ele está conseguindo capitalizar por conta da utilização, por exemplo, das lives, mas ele está desprezando esse ativo social. E a médio e longo prazo ele vai ter problema. Tanto que ele começou muito bem em termos de imagem e hoje ele já sofre muitas críticas. E ele poderia ter minimizado se ele tivesse trabalhado o relacionamento. E nesse sentido, como lidar com os juízes da internet? Porque a gente vê muito, né? As pessoas são especialistas em tudo, então julgam todo mundo, né? Como lidar com esse tipo de... Ser o mais transparente possível, isso é um ponto extremamente importante. Ser o mais cordial possível, porque, vamos lá, a pessoa... O grande problema é que as pessoas querem fechar em bolhas, né? E aí as pessoas se enganam, né? Eu, por exemplo, tenho minhas preferências tanto políticas, quanto esportivas, quanto sociais e na minha página tem gente de todas as opiniões, porque eu quero conhecer todas as opiniões, porque eu quero entender o que está acontecendo. Quando eu ignoro quem é contra, eu estou me fechando numa bolha e me cercando só das pessoas que pensam exatamente como eu. Então, a probabilidade de eu cometer falhas ali na frente, ela é muito maior. O que eu sempre digo, vão ter os juízes, vão ter os haters, vão ter aquelas pessoas que vêm para criticar, para detonar. Respondo ou não respondo, né? Os nossos clientes sempre perguntam isso. Mas tem que responder e apagar? Não tem que apagar e tem que responder. Por quê? Porque você não está falando só com aquela pessoa que está te atacando. Tem mil pessoas acompanhando aquela postagem. Quando você, que é um político, por exemplo, que prega a democracia, que prega o diálogo, você toma esse tipo de postura de apagar ou de não responder ou de responder de forma mal educada, as outras pessoas vão olhar e falar assim, mas isso é postura? É dessa forma que tem que agir? Então, você não se queima com quem está te atacando, você se queima com as outras pessoas. O que você tem que fazer, e a gente discute muito isso, é sinalizar para a pessoa que está te atacando que ela tem todo o direito de emitir a opinião dela, desde que essa opinião seja uma opinião educada, uma opinião sem ofensas pessoais, sem ofensa a honra, porque aí vira crime. E aí sim, você sinalizando que você quer manter o diálogo, mas que você não vai admitir esse tipo de ataque, aí você pode até apagar, você aí pode até bloquear, mas primeiro você sinalizou para todas as outras pessoas que você está disposto ao diálogo, que você quer conversar. É a outra pessoa que não quer, porque aí você coloca a outra pessoa em saia justa e não a você. Júlio? No caso da live, o vídeo, o prefeito está fazendo um vídeo, é a pessoa dele que está falando e surge uma pergunta e depois a pessoa que perguntou entende que foi a assessoria que respondeu. O cara não tem condição de responder todos os questionamentos. Isso também pode gerar uma quebra de vínculo? Não, não, sabe por quê? Aí eu falo por experiência, né? Em relação, por exemplo, aos nossos clientes. As pessoas, quando elas vão para as redes sociais e elas realmente querem conversar, não aquelas que vão para atacar, não aquelas que vão para arranjar problema, não aquelas que vão para criticar por criticar. Aquelas que querem, muitas vezes, usar as redes sociais como caminho para solucionar problemas, ela quer que os problemas sejam solucionados, elas querem resposta. Se você deu a resposta e a resposta foi condizente com o que ela esperava, se a resposta atendeu as expectativas, principalmente se a resposta resolveu o problema que ela tinha, ela nem pensa se foi o prefeito ou se foi o assessor. Ela resolveu o problema dela. A grande questão é quando você não resolve o problema. A grande questão é quando você ignora. A grande questão é quando você não responde. E aí a pessoa fica falando sozinha. É isso que deixa insatisfeito. Se você resolveu, porque ela sabe, mesmo que ela não admite, mesmo que ela não fale isso abertamente, mas ela sabe que um prefeito, que um deputado, que um vereador não tem muitas vezes condições de responder a tudo. Nós estamos falando que há situações em que numa única postagem é 100, 200, 300 comentários. Se o prefeito, se o vereador, se o deputado parar para fazer isso, ele não vai realizar o trabalho para o qual ele foi eleito, que é legislar, que é administrar uma cidade. Então ele vai ter que contar com uma assessoria, ele vai ter que contar com pessoas trabalhando. O eleitor não tem problemas com relação a isso. Desde que você seja transparente, desde que você resolva problemas, a gente tem tido a comprovação de que isso não é nenhuma coisa assim que vá criar transtornos. O problema é se você ignorar. Velo? Ednel, você citou a Web.2, falou das lives do Facebook e tudo mais, essa interação entre o político e o eleitor. Eu queria saber quais meios vocês mais utilizam e qual o critério que vocês usam para poder direcionar os conteúdos nessas redes? É difícil, às vezes, a gente fazer o candidato, o cliente, o político entender que é planejamento. E você não planeja sem informações. Então você tem que conhecer qual é o público, tentar entender o que esse público gosta, o que ele espera. De novo, se você não fizer isso, você vai ficar refém daquele conteúdo que só interessa para você enquanto candidato, só interessa para você enquanto político, só interessa para você enquanto prefeito, enquanto vereador, enquanto deputado. E aí é a hora que você vai postar, 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 postar e você não vai ter nenhuma interação. Aí tem um like, um compartilhamento, um comentário ou nenhum. Então você está falando para o vento. Você satisfez o seu ego, que eu sempre digo, você satisfaz o ego, mas você não resolve o problema que é prestar contas do que você está fazendo. Você não está conseguindo divulgar as suas informações. Então a primeira coisa é entender quem é seu público para produzir um conteúdo que seja atraente para o seu público. O grande problema da classe política é que ele acha que entende o que o público quer. E na grande maioria das vezes ele não entende. Ele entende o que ele quer ou o que ele acha que o público dele quer. Essa é a grande questão. E aí não dá resultado. Porque o político, eu falo isso no livro e já falei isso várias vezes, né? O político de uma maneira geral, não todos, a exceções, claro, mas uma boa parcela deles é assim. No dia da posse, no dia da diplomação, ele é consumido por um espírito obsessor do eu sei tudo. Durante a campanha ele ouve os assessores, durante a campanha ele aceita opiniões, mas a partir do momento que ele foi diplomado, ele entende que o mandato é dele, o voto é dele e que esse voto foi conquistado só por ele. Não foi por trabalho, por estratégia. E aí o que que acontece? Ele tem todas as respostas. Então, o assessor vai, explica, diz como que a coisa funciona e ele fala, não, é para fazer desse jeito. E é a hora que não dá resultado. E aí sobra tudo nas costas do coitado do assessor, né? Porque a gente tem trabalhado a capacitação de candidatos, de política, a gente tem trabalhado a capacitação de assessores e quando a gente fala com os assessores, é justamente essa a grande reclamação dos assessores. Porque eles vêm, a gente capacita, explica como funciona, tenta mostrar como que as redes sociais, elas têm uma finalidade, elas têm um porquê de existir, né? De se trabalhar. E eu falo assim, ah, eu sei, mas na hora que eu chego no candidato, eu chego no meu chefe, meu chefe, então o certo seria, o bom seria que todos os políticos se capacitassem também. Que eles se desvestissem um pouco dessa capa do eu sei tudo, né? Pisasse um pouquinho, usasse um pouquinho, como diria o pânico, né? As sandálias da humildade, para aprender um pouco mais, para entender. Inclusive o livro justamente fala sobre isso, né? A ideia do livro, e o livro é bem básico, bem simples, né? Ele é voltado para assessor e para político, justamente para ele entender desde o começo como que essa coisa funciona. Porque talvez seja o maior desafio que a gente tem, de conseguir fazer o trabalho que precisa ser feito. Eu até falo para os funcionários da agência lá. O político, ele está muito preocupado com o like. Entrega o like para ele, que é para ele deixar a gente fazer o que precisa ser feito. Porque lá na frente ele quer voto. E se a gente não entregar o voto, a gente vai ser cobrado. Então entrega o like, que é para a gente poder fazer o que precisa ser feito para conseguir o voto. Ingrid, tem um questionamento também? Eu queria virar dentro desse tema, porque no bloco passado você comentou um pouco sobre a militância, né? Que o Júlio comentou sobre o Jair Bolsonaro, né? E eu queria entender assim, a gente está vivendo essa onda, principalmente no Facebook, né? Onde parece que uma parte é de direito e outra parte é de esquerda, né? E aí a gente tem realmente a militância do Jair Bolsonaro e no contrapartido a gente também tem a militância do Lula ou de qualquer outro partido, né? E essa militância, ao mesmo tempo que ela traz uma imagem positiva, do partido ou do político, ela também gera uma certa onda de ódio entre os partidos, né? A militância acaba causando essa intriga. Eu queria saber como que o político em si pode se posicionar adiante da militância e como que nós, como população, pode também enxergar essa militância e não se deixar levar, né? Por esses fatos, por essa intriga de politicagem, vamos dizer assim. Virou uma disputa de futebol, né? Um lado está o Flamengo, do outro lado está o Fluminense. Infelizmente, essa é a realidade. E isso já tinha acontecido em 2014, né? A gente já tinha essa polarização, só que não. Era o Bolsonaro, era o PSDB de um lado e o PT do outro. O que eu vejo, assim, é interessante pro candidato que ele consiga essa participação espontânea. Até porque o que a gente sempre busca é justamente a participação espontânea do processo. Ela é interessante, ele está navegando, né? Os candidatos estão navegando nessas ondas, né? Tanto o Lula de um lado quanto o Bolsonaro do outro. Só que isso é arriscado, porque o que acontece? Você começa a criar também os antes, né? É o que você vê, por exemplo. O Corinthians, vamos falar de futebol? O Corinthians, por exemplo, é um dos times mais odiados. É porque o Corinthians é um time ruim? Não. Ele é odiado pela postura da sua torcida, que é uma torcida apaixonada e que, por ser apaixonada, muitas vezes perde a razão na hora da defesa. É o que está acontecendo na classe política. A paixão está fazendo com que as pessoas percam a razão na hora de defender o seu posicionamento. E isso gera, em contrapartida, uma antipatia do outro lado. Então, enquanto tiver essa polarização, a gente vai ter a coisa caminhando dessa forma. Mas corre-se um risco de surgir uma terceira via justamente que venha a agradar quem não está gostando de ver a briga de um lado e de outro. E é nisso que alguns candidatos estão apostando. Então, o que eu vejo, assim, é interessante, a militância está batendo, está trabalhando de uma forma intensa, mas cuidado para que isso ali na frente não dê um revés, né? Que gere uma antipatia a tal ponto que a rejeição, porque a gente sabe que o que define eleição é muito mais a rejeição do que a aceitação. Chegou um momento que o que define é a rejeição. E que ele promova uma rejeição do seu candidato de tal forma que, ali na frente, ele acabe atrapalhando mais do que ajudando. É isso aí. O tempo do nosso segundo bloco estourou. A gente vai fazer mais uma pausa e daqui a pouco a gente volta com mais mídias sociais e fake news. Sai daí!